E aí Calma, que é uma frenesia! Nossa, que acabou! Calma que é uma urna! Vem cá a mão, se você gosta de falar pra vocês, Vem cá a mão a barra, dá pra ser biscoço, Varela e meu irmão, cara! É ótimo, meu Deus! SLAVA UKRAIINI! SLAVA UKRAIINI! GEROIEM SLAVA TAMI SUPALI SAMHAROM TECHZET GASUGUERTAN TELIM SOPLIOM EFZOLI TERRORISTEM DEIRTAN NA POZARI BOMBALS MAS PASUHIGA E TSEMA UKRAINIAT KAAS UKRAINA ARDA E TSEMA AMSIS A SARABATI EFEM PUTINZ KAVANIA DGURETI TO TE SE SPISIKTU SUDRIS CENGĄ CHOCHETI DĘLO DEBATI TUKAZUHETSEMA UKRAINA DGAS UKRAINA ARDA E TSEMA RAZNUM NAS BOGATO NAS NE PODOVATI UKRAINA CENY NAROD IMI BRATI I SLAVA UKRAIINI! NE VITVAMU SWABODU! SLAVA NAXEMU NARODU! SLAVA UKRAIINI! 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 Brito Hora da Imperia Xeera Ele parece um terreno se precisou dia 3 e depois dá um destino como o chão. a cruz da Um França. como o chão. Eu tenho um amigo que ele querido a Varanecer. como o chão da África. Eu vejo a minha irmã, eu vejo a sua mão em dar seus bais. Eu vejo o meu marco. Ela me amada. Como no tejo branco, meu amor Eu vejo matinho, eu vejo as minhas Eu vejo as suas mãos, eu vejo as minhas Eu vejo as minhas filhas